E aí pessoal, a gente com vocês, bem-vindo, eu sou o Emmanuel, o que eu falo com vocês é o Matheus Hoje estamos de volta com mais uma gameplay de Bob Esponja É uma continuação da última gameplay, pessoal, vou deixando o linkzinho aqui nas questões de jogo do canal Aqui, na verdade Vamos lá, assistam a primeira parte da gameplay Eu tô trazendo aqui a segunda parte da gameplay Por que eu faço em duas partes? Porque esse jogo aqui é o Bob Esponja se bobeando Esse jogo aqui eu joguei ele, só que como pega muito história no início do vídeo Então não deu muita gameplay, eu quero jogar um pouco mais pra dar mais gameplay pra ver se realmente vale a pena Lembrando que esse jogo estava disponível na Playstation Plus de abril E aproveitando isso com essa gameplay, deixa aquele like e se inscreva no canal Agora sim, bora pra gameplay, pessoal Estamos de volta aqui com o Bob Esponja, fim do biquíni Lembrando só quem aí não lembra do último vídeo Ele brilharam Esses botões E começaram a explorar Esses botões Quem aí é um biquíni Amém, sim, Kelly A ideia de Bob Esponja conseguir essa espátula Para poder estar passando para outras etapas Eu já estou com duas espátulas Eu consegui no vídeo passado O Miguel Esponja Esponja É uma ideia Vamos me conseguir Aí o Patrick está ali pra nos ajudar Vamos dar uma tapa no Patrick Vamos dar uma tapa no Patrick Também já Olha o seu Syri-K Esponja Bob, essa robocó Mas o Krasis tem feito em inglês, mas a legenda em português facilita bastante. Não dinheiro significa não mais Krasis. Não mais? Mas, porque você é gullible, eu vou te ajudar. E, claro, eu vou fazer um pequeno emprego em retorno. Eu tenho... Ele caminha no fundo, espera. Eu acho que vou pegar esse taxi, por causa que não sei mais pra onde eu vou agora pegar as patulas douradas. Aqui eu achei duas. Eu acho que tudo morre quando vem pra esses lados. Não. Agora vamos pra uma outra região. Agora vamos pra uma outra região. Que está liberado pra gente poder jogar. Ah, as riradas verdes de férias correndo de r$100. Um lugar para os primeiros nervos de natureza. O lugar para o que é mais quente e um pouco têndico do que assina. é o que o campo será viva pessoal, que o Lomo Lusco está correndo, o robô está atacando ele o Lomo Lusco fazendo nada fiasco, quinto o Lomo Lusco o Lomo Luso o Luso o Luso Não se preocupe, Squidward, eu vou trazer o rei do 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 rei. Descobri como pular mais alto, ela não tem como fazer isso. Nós não podemos pesquisar hoje, eu vou pesquisar para robôs! Cresco, como um pão de pão! Ainda acho quektion razão para a batata da mana! Meio que stem pattern também! Negócio! Todos os diferentes nores estão sendo rados e é igual a primeira! O Gabby às vezes depois no esponja está assim! Dois novos correntes! Depois entregas nos namorados, fala do rei 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 doRei do rei do rei do rei do rei dito. Nossa, eu morri. Espera que eu caia na água e morri. Ele é uma esponja, eu caio na água e morro. Beleza, então. Por essa eu não esperava a esponja. Se você tem uma esponja, eu caia na água e eu ia morrer. Então agora eu esperava que ela tinha que ser pegada. Muito bonita, eu não posso pegar isso. Só a minha esponja, pegue isso. Vamos abrir aqui, então. A gente tem já... Olha ali. Tem um caça abriu o negócio. Quase. Toda vez que eu morro, eu vou ter que voltar lá pro início. Isso é complicado. Alguma coisa aqui. Mega combo. Mega combo. Às vezes eu não vou te ter essas caixas. Por essa eu não esperava. Mega, ultra combo. Então vamos aqui já. Aproveitar a usar a ponte. Ah, fiz um checkpoint aqui, pessoal. Então tem checkpoint no jogo. Pra ser bom, eu volto até lá no início. Ah, ele correndo é engraçado. Super combo. Quase me fui. Vamos subir essa montanha aqui, né, pessoal. Cueca que eu cheio de cuecas. Ah, me acertou. E aí Gary, o que aconteceu? Achei o Gary! Uau! Um monte de... E agora, e me matei. Vai Spongebob, é o seu aniversário! Às vezes, puxar um botão simples é o mais satisfatório. Puxa, 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 puxa! Aperte bolinha Ah, eu tenho que apertar com o botão aqui? Ah, eu tenho que apertar com o botão aqui? Ah! Mergulhar Boa! É isso aí, eu acho que... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar ali Tem um negócio pra pegar, ó. Peguei mais uma espátula, pessoal. Isso aí. Alguma coisa ali... Uma meia suja. Se eu pegar ele, eu vou ter que voltar lá. Não! Será que aquela espátula contou que eu peguei? Não! Será que aquela espátula contou que eu peguei? Não! Não tá mais lá, não. Fechei, então... Eu quase me ferrei. Mais um checkpoint, isso é bom. E agora tem um robô que esmaga peixe. Ah, foi fácil. Esse peixe, mano. Tô pra pegar um tapão em peixe. Pra prender. Tchau-tchau! 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 ever... Tchau-tchau! Monstruoso pombo Eu ainda vou aprender como fazer esse game Ah, bolinha Olha Olha o de Blitzchows O quê? Bala de bolha Não, acho que eu não tenho esse poder ainda Vou continuar subindo uma criação azuis Ou será que eu vou para aquele lado de lá Apenas o meu tamanho Ah 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 do mundo vem robudinho, vem, isso ah, não vou lá nem querendo as roupas não me acertam, pelo menos isso ah, abri até a caixa de teletransporte agora se botar lá pro início vai tá liberada você acabou de encontrar o esponjinator é a quarta pessoal, boa uau, mermaida eu tenho todos os seus comentários ah, o Patrick oh, não eu... eu... bem, se massagir seus pés vai dizer ajuda, eles estão fazendo me acertar massagir seus pés não funciona eu... eu... um bom homem sereia opa, liberamos aqui o checkpoint bom bichinho vamos completar... vamos conseguir mil aí agora eu fiquei curioso mil conseguimos mil né pessoal tô aqui do lado do homem sereia bom pessoal então o vídeo ficou por hoje, espero que vocês tenham gostado então esse foi o jogo do Bob Esponja para Playstation 5 Playstation 4 espero que vocês tenham aproveitado aí o game eu... me diverti, vou admitir que eu me diverti até que é um jogo legal se tem Playstation Plus vale a pena estar no downloadzinho desse game aí e comenta aí também pessoal o que vocês acharam da gameplay também se curtiram aí os jogos deste mês sei que não foi tão bom assim mas vamos ver talvez a nova Playstation Plus aí supere ali todas as ruins que teve esse ano vamos ver né estamos esperando aí a nova Playstation Plus vamos ver o que vai acontecer também e muito pra esse vídeo do final lembrando sempre deixa que é lá e se inscreva no canal e até a próxima valeu falou tchau tchau